Não, velho, a gente vai contar no momento certo, velho. Angel, abre a polusa, ele tá namorando com quem? Você conta metade a fofoca, caralho? Você conta a fofoca pela metade, porra? Termina a fofoca, caralho, vambora! Caralho, mano, o Alan é o cara mais fofoqueiro que eu já vi na minha vida, mano. Manda uma desce e sai correndo, cê é louco? Termina a fofoca agora, com quem, mano? Aqui não é só hype? Vamos descobrir terça. Às vezes é mesmo, né? Mano, olha o tamanho da mamadeira do Alan, mano. Olha aí que isso aqui deve ter um 2 litros. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Cê pega uma garrafa de 2 litros e enche de água, daí não precisa levar uma jarra de piques. Não faz nem sentido. Olha o tamanho dessa mamadeira dele, mano. Olha, cara! Nossa, mano, essa é a maior mamadeira que eu já vi na minha vida. Nu! Eu queria uma mamadeira dessa. A minha comporta pouco, ó. E é mineiro ainda, ó. Quer ver, ó? Mineiro cristal. Com a atriz. É, deve ser uma atriz mesmo, contratada, né? Pra namorar com o Calango, mano. Completamente fora de si, né, mano? A desbelerofonte, Bá pelos dois. Mano, o cara... Mano, há 30 segundos atrás, ele falou que tava namorando comigo. Há 30 segundos atrás, ele falou que tava namorando comigo. Esse cara, mano, aparentemente o monarco tava certo. Tá tendo uma epidemia de hipocrisia na sociedade. Hipócrita! Vamos com essa, vai.